Pois é, o tema deste ano, do 1º de maio da CUT, é comunicação, ou seja, é a luta para que os trabalhadores tenham voz e espaço nos meios de comunicação. É importante que você reflita sobre esse tema, afinal, não é por acaso que os meios de comunicação de massa sejam considerados o quarto poder. É que a mídia exerce tanta influência na sociedade quanto os poderes executivo, legislativo e judiciário. E para refletir um pouco sobre a importância da mídia, está aqui comigo no estúdio a Maria Fro, que é blogueira, educadora e conselheira do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. Boa noite, Fro, bem-vinda ao seu jornal. Boa noite, obrigada. Por que é tão importante discutir essa questão da comunicação com os trabalhadores? Porque uma comunicação monopolizada como a gente tem afeta diretamente os interesses dos trabalhadores. Quando a gente pensa que o 1º de maio teve 50 repórteres da Globo cadastrados, eu fico imaginando como é que foi essa cobertura. Que tipo de coisa eles vão dizer sobre o 1º de maio. Então, é muito importante que os trabalhadores tenham suas ferramentas de comunicação para ter uma outra narrativa. Uma narrativa que interessa, de fato, aos trabalhadores, as questões que são importantes aos trabalhadores. Você disse que a mídia no Brasil é o quarto poder, eu acho que é mais que isso. Ela quer ser o Estado. A gente não está mais falando só de meios de comunicação. A gente tem uma mídia que tem capital financeiro, rentista, tem terra. Não é à toa que a gente tem três marinhos na lista da Forbes, nos 15 mais bilionários desse país, e um tívida. Ou seja, não é pouco poder, é muito poder. É um poder que chantageia, é um poder que impõe agendas políticas. E se a gente não tem ferramenta para se comunicar, como é que a gente faz? A gente fica à mercê desse grande capital econômico e que também não quer ficar por aí. Quer fazer essa agenda política. Você, como militante, você observa que houve um crescimento, um aumento na participação e no interesse dos movimentos sociais, de uma forma geral, nessa questão da comunicação. Houve avanço nesse sentido? Houve, houve sim. O Fórum Nacional de Democratização da Comunicação, que reúne movimentos sociais, entidades de todo o país, tem crescido muito. A gente acabou de ter uma plenária de eleição, inclusive, do novo Conselho Consultivo. E havia uma representatividade bem maior. Eu venho acompanhando isso há alguns anos. Eu vejo esse crescimento. E eu acho que isso está entrando na agenda nacional. O debate político sobre a comunicação. Uma democracia com essa concentração midiática, ela não vai para frente. A gente tem um monte de pauta que nos interessa e que não faz parte da agenda. Como é que se trata, por exemplo, a violência policial, o assassinato da juventude negra, como sendo algo esporádico, como sendo parte de uma violência social, como se não tivesse sujeitos aí, como se não tivesse agentes aí. Então, é importantíssimo que a gente democratize isso para a gente ter canais de debate sobre aquilo que realmente nos interessa. Eu venho visto, assim, o MST, a Centrais, a CUT especialmente, tem feito um trabalho muito interessante, o Intervozes, a gente tem o Barão de Tararé, né? A gente tem movimentos nascendo e crescendo. Aí a blogostaria progressista, que fica constantemente com essa pauta para não deixar... E, assim, pegando experiências de outros países também. A gente tem, né, a Argentina acabou de fazer seu marco regulatório, enfim, a gente tem inspirações aí na América Latina que nos ajudam e nos fortalecem nessa luta. Toro, nós sabemos que, como você já citou até, que nós temos aí poucas famílias que detêm praticamente o grande controle dos grupos de mídia no Brasil. E quais obstáculos você acredita que devem ser rompidos para que se rompa essa corrente, se efetive a comunicação democrática? Olha, precisa que o governo tenha isso com... tenha vontade política, né? Também, porque em todos os países onde isso ocorreu... E, assim, é preciso a gente esclarecer isso. Todas as vezes que a gente fala de marco regulatório, a mídia diz que a gente quer calar a mídia, né? Como se a gente tivesse... como se tivesse expressão, como se tivesse democracia nessa fala. Não é verdade. As concessões públicas, né, a radiofusão é a única concessão pública no país que não tem regulação. Todas as concessões públicas são reguladas. Ou seja, você tem princípios constitucionais que precisam ser regulados. Sem dúvida, Fro. Esse assunto pede mais tempo. Nós vamos conversar em uma outra oportunidade. Por ora, agradecemos a você por sua participação aqui. Obrigada. E se você quiser participar do 4º Encontro Nacional de Blogueiros, pode se inscrever no site blogprog.com.br. Inscrições sem tio nem cedilha.